Bora que bora, bora que bora, rapaziada! Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, beleza? Boa noite! E vamos chamando geral, hein? Vamos chamando geral e você vem com a gente. Você tá vendo aí a câmera móvel curtindo tudo em cima do lance. Joelson, Capitão, Romério e os professores. Vai rolar a bola! Mexe na bola, tá valendo o gol de Marnotte Floriano. Lá vem, gol, rei, bete, lá vem São João dos Patos, alô São João dos Patos. Fez um, dois, na cara do gol! A comissão de São João dos Patos, secretário de esporte, doutor Farias. No detalhe pra você, você não perde absolutamente nada. O artilheiro da competição, Joelson, que chega. Toma ele contra-ataque agora da Rei Betis. Olha as batidas, Raimundinho bateu, bateu pra fora. A galera de Nazaré, tá vendo aí o pior? Nazaré vem brigando por ela, Nazaré faz o pivô, a batida! Diego, sensacional o goleirão Diego! Sensacional o goleirão Diego, vamos ver se vai dar replay! Você tá vendo de novo aí? O goleirão Diego fez o milagre. Olha o Romério na trave, vai sobrando! Gol! Raimundinho! Raimundinho, você vai curtindo o replay! O Romério bateu! E a bola bateu no Raimundinho sem querer, também vale, hein? Tira pra geral, hein? Tiago, olha o contra-ataque, Nazaré! Que fumaça! Chega Renan, do outro lado, ele pedala. Tocou pra Romério! Gol! Romério, camisa de número oito! Você vai curtindo de novo, a bola chegou no Romério, ele fuzilou! Fuzilou o Romério! Por todos os ângulos! Romério! Um show demais do Norte, Floriano! Vai rodando a bola, o gol rei bag de São Raimundi Nonato! Raimundinho na trave! Sentou-lhe a mamona na trave! Chega a marcação, Sérgio na cara do gol! Pra fora! Pra fora! Por todos os ângulos, também a nossa câmera móvel, você não perde absolutamente nada! Autorizado o Renan, bateu, dribou, goleiro! Gol! Renan! Por todos os ângulos, Renan com extrema categoria! Que é isso, meu garoto! Por todos os ângulos! Renan! Faz o terceiro gol! 3x0, gol rei bete! Vamos ver como é que vem o Nazaré do Piauí! Pra esse jogo, pra esse segundo tempo! Olha a primeira defesaça do goleirão Diego! Esse não é o Diego não, rapaziada! Eu tô vacilando, é o Natalisson, hein! E o gol! Gol! Zé Raimundo! Ou melhor, Zé Raimundo não! Raimundinho, camisa 10! Raimundinho, camisa 10! Fui piscar, fui cochilar! O cachimbo caiu! Pra tentar entrar no jogo, Naldinho bateu! Chegou batendo pra fora o Naldinho! Jogada Raimundinho, chegou, pediu falta! Tocou, olha o quinto! Gol! Tique! Taca! Tique! Taca do gol rei bete! Chega o quinto gol! Chegou de lá pra cá com extrema facilidade! Que é isso, hein, papai! Por todos os ângulos você não perde nada! E a cara do Otávio aí, ó! Não acredita o menino Otávio! O primeiro! Chega a marcação e a gol! Gol! Mais um! Do rei bete! Vai chegando fácil, fácil, fácil! Não tem como dar replay, galera! Porque a bola já tá no gol de novo, ó! Vai fazendo com extrema facilidade! Romério! Ortecio! Faz uma grande defesa! Lá vem Gabriel, fez o giro! Gol! Gabriel! Faz o gol de honra aí! Nazaré com Gabriel! Fez o giro, botou no fundo do barbante! Pra você! Armazão dourado, sucesso do seu lá! Lá vem Nazaré, bateu! Pra fora! Roda a bola, vem batida de longe! Chegou batendo o Zé Maranhão! Uma bomba! Você vai curtindo aí por todos os ângulos! Joelson! Levantamento! Perdeu! Toma ele contra-ataque! Bebeto! Gol! Bebeto! Fazendo o sétimo gol! Com extrema facilidade! O Bebeto! Por todos os ângulos! Tá aí no fundo do barbante! Pô! Lá vem Naldinho! Tocou! Joelson pra fora! Inacreditável gol que perde o Joelson, rapaz! Você tá vendo comigo num replay na cara do gol! Não é o dia dele! Você tá vendo o professor Farias, doutor Farias! Feliz da vida! A galera se cumprimentando! Um show demais de Nortei Floriano! Joelson aí também cumprimentando a galera! Não foi o dia do Joelson! Mas Nazaré tá vivo! Nazaré tá vivo com uma vitória! Vai pra última rodada e vivo! A seleção de Nazaré! Joelson aí, grande jogador internacional! Jogou fora do Brasil! Ele quer de Nazaré aí cumprimentando a rapaziada! E vai! Rola na bola! Mexe na bola! Tá valendo! A Clare é jogada! Já bateu o pão! Já faz a defesa aí o Biel! Então você me perdoe aí! A bateção de cabeça! Olha o Tibura na cara do gol! Gol! Da Green! Já faz o primeiro gol! A Green com o Tibura! Já bota no fundo do barbante! Vamos ver por outro ângulo! Tibura! Que é isso, meu garoto! Ou vai tocar? Bora que bora! Bate o Isaac! Soltou a bomba ali o menino Isaac! 1x0 Green! Lá vem Green! Vitor bateu! Gol! Vitor! Soltou! Soltou-lhe a bomba! Você vai custir de novo! No repele, Clare e o 1x0 do cantinho! Sem chance de defesa para o goleirão! Faz o segundo gol! Chega a marcação da Green! Ganha ali o Tibura! Vitor! Olha o contra-ataque da Green! Vem querendo fazer mais um levantamento! Tibura no meio! Na cara do gol! Mamá! Gol! Mamá! Você vai curtindo de novo no replay! A Fera Mamá! Chapou o facinho! A Fera Mamá! Com extrema facilidade! Faz o terceiro gol a Green! Vai mandando a sua mensagem! Vai mandando o seu alô! Perdeu! Vitor! Vai bater! Em cima da linha! Tirou! Não sei se foi o Isaac! Se foi o... O jogador! Vamos ver! Quase faz o quarto ali a Green! 3! Para... A Green Backs! Zero para o Crax do futuro! E o like! Nada ainda! Hã? Você que não deixou o seu like! Deixa o like, hein galera! Estela Ribeiro! Bora Green! Salve Cauã Vaz! Vamos galera! Pega o link! Joga nos grupos aí das suas cidades! E se inscreva no canal! Para você não perder nada, hein! Absolutamente nada! Quem vem para a bola! Mamá tem um torpedo na... Batida! Faz a defesa do goleirão! Vem batida de novo! Gabriel! O professor! Você está vendo em detalhe aí o Mamá! Está com pinta que vai bater o Mamá, hein! Ele bate muito forte na bola! A fera Mamá! Já está autorizado o Mamá! Pé direito! Bateu em alguém ali! Escanteio! Levantamento! Catriel! Gabriel! Mamá! Gabriel de novo! Sensacional goleirão! Vai trabalhando a bola! Green no meio! Chegou batendo, batendo para fora o Vitor! Passamos das 25! Ganhou! O Crax na cara do gol! Vem batida! Rael! Para fora! A batida! Mamá! Gol! Mamá! Você vai ver comigo no replay! Mamá se desvencilhou da marcação! E chapou bonito por todos os ângulos! Da Green! Chega pão! Lá vem de novo o Green! Gol! Da Green Tibura! Cuchilou a zaga na cara do gol Tibura! Faz o quinto gol! Tibura ganhou no meio de dois! Trabalha a bola! Segue o lance! Dribou! Está na cara do gol! Defesaça do Gabriel! E aí o professor do craque do futuro está injuriado aí, rapaz! Falando, vamos jogar bola! Vamos jogar bola! Você está vendo o detalhe para você aí! Jogador da Green! É a melhor transmissão! É a melhor transmissão do Nordeste! Não tem como! Pão! Pão isolou! Tucu tucumau! Ainda Green! Mamá! Levantamento na cara do gol! Gol! Mateus! Mateus! Faz! O sexto gol, Mateus! Você está vendo! O sexto gol! Internacional! Jada é na bola! Ele bate forte! Quatro homens na barreira! Jada! Explode na marcação! Bateu, bateu de longe! Bateu, bateu para fora! Ele toca nas costas! Batida! Na trave! Caminhando, assoviando e chupando cana! Olha o Green! Passa a fazer mais um! Que é isso! Olha o Jada! Pode diminuir! Marquinhos! Para fora! Vira o jogo para o outro lado! Para Gustavo! Trabalhou no meio! Tirou em cima da linha! Praticamente o Pablo! Ambos já fizeram o gol! Mamá! Pé direito! Tocou no chão! A bola vai entrando! Em cima da linha! Inacreditável! Tira a zaga! Levantamento para o ícoro na cara do gol! Na trave! Essa bola não entra! A bola foi batida do zagueiro no ícoro, rapaz! Olha só! Não entrou não, hein? Vamos ver de novo, ó! Toque de bola na cara do gol! Marlon! Gol! Marlon! E a gripe não deixa a gente nem gritar gol, galera! Faz o gol de honra, Marlon! Gripe forte, galera! Tô me recuperando ainda! Marlon! Faz o... O gol de honra aí! Você tá vendo o detalhe, o Isaac! Por outro ângulo! Pode diminuir! O craque do futuro, Isaac e Biel! Dois grandes nomes! Parte o Isaac Pecanhoto! Gol! Isaac! Faz o gol, Isaac! Diminuindo, fazendo o segundo gol! Vou botar a bola ali, o Catriel, em jogo! E não dá tempo pra nada! Fim de papo! Seis! Para a Greenbacks! Dois! Para os craques! Você vai com o China, galera aí, se cumprimentando! Tibura fez gol! Mamá fez gol! Grande vitória da Green! Fica viva na competição! A Greenbacks agora vai jogar a última partida viva! Você tá vendo a galera se cumprimentando! Alô, São Raimundo Nonato! Alô, meu parceiro Erdras! Tamo junto! Toda a galera, torcida da Green! Bora que bora, dá o que dá! E galera do craque do futuro? Ficou complicada ali com mais uma derrota! Vamos ver como é que ficou a face da rapaziada! E ficou complicada com mais uma derrota aí! Praticamente se despedindo da competição! Tá aí o Jader! Experiente Jader! Jogou muito, mas não deu! Faz parte do jogo, só um ganha! E aí, a fera Jader lamentando! Beleza, galera? Obrigado pela grande audiência! Vai deixando o like, vai compartilhando, se inscreva no canal! Copa Resenha, Fute 7 é toda quinta e sexta! E temos a nossa programação diária! Segue o lance! A partir de 12h45! De segunda a sexta! E... Além das nossas transmissões aí no mundo afora! Então se inscreva no canal! Deixa o like e compartilha! E aí, deixa o like e compartilha! E aí, deixa o like e compartilha! E aí, deixa o like e compartilha! Obrigado.